Oi amigos do canal Lois em Foz, aqui é Leandro Tambéllo, estou diretamente aqui da sala orgânica 1, onde os estudantes vão ter aula de anatomia, então aqui é o nosso laboratório de anatomia, ficam aqui o material do estudo, todo aqui e aqui é o nosso laboratório de anatomia, estão vendo? Então vocês que vão vir fazer medicina na UCP, saibam que aqui tem várias salas de orgânica para as aulas práticas e aqui é a piscina onde fica o material de estudo, tá bom? Então estamos aqui diretamente da UCP e a gente está mostrando aqui passa pela livraria, estamos no subsolo e aqui tem várias salas que são as salas de orgânica, tem a orgânica 2, tem a orgânica 3, estão vendo? Aqui a aula de enfermaria, a parte de enfermaria, né? Se o pessoal precisar aqui na UCP de enfermaria, a aula não, precisar da enfermaria, aqui é o laboratório de microbiologia, que agora está aqui, o nosso laboratório agora não está mais em guarda de enfermaria, tá? Tá vendo? Aqui é o nosso laboratório que mudou de local, está agora aqui, tá bom? Então deixa esse like, compartilha o vídeo, ó, venham fazer a UCP vocês também, todas as regras estão aqui e venham fazer parte vocês também desse universo que é fazer medicina na melhor instituição do Paraguai que é a UCP. Aqui é as outras salas de orgânica, ó, orgânica 3, orgânica 4, está tudo aqui. Então, material, ó, guarda aqui, tudo organizado, tá bom? Aqui é a parte de guarda volumes, está tudo sendo preparado para os estudantes. Aqui é a outra sala de laboratório, estão vendo? Então, venham vocês fazer a UCP, deixem esse like, compartilhem o vídeo, divulguem o canal, que junto e misturado a gente está fazendo a diferença nessa fronteira, divulgando uma das maiores e melhores universidades do Paraguai, que é a UCP. Venham fazer parte da família UCP, se matriculando para 2024 ou online, ou através do meu serviço de assessoria de promotor autorizado UCP, diretamente aqui da Cidade da Leste, na Unidade 2 e no Centro Tecnológico da UCP. Meu telefone de contato é DDD 45 998 28 7646. Deixa o like, compartilha o vídeo e me segue no Instagram, arroba leandrotambelliofbrasil. Assessoria de documentos, imigração, visto de estudante e também o que vocês precisarem de imóveis e matrícula para 2024, eu estou à ordem, é só chamar. Deixa esse like, um abraço a todos os seguidores que vêm em 2024 para a UCP. Tchau!